Vocês estão no ar o Troca de Passes desta quarta-feira. Como eu já previa, aconteceu, certo? Eu sou bom de previsão, então teremos mesmo a final entre brasileiros. No dia 30 de novembro, no Monumental de Nunes, Atlético Mineiro e Botafogo, um duelo de alvinegros na decisão da Libertadores. O Botafogo sofreu um pouco, é verdade, fez um gol, mas tomou três. O Botafogo perdeu o jogo hoje lá no Centenário, em Montevideo, por 3x1 para o Penharol. Ainda assim, como a vantagem era muito grande, o Botafogo classificou-se com tranquilidade para a decisão da Libertadores. Claro que os botafoguenses vão dizer que sofreram um pouco com o jogo de hoje, principalmente com o mau futebol do Botafogo lá no Uruguai. Tudo isso será assunto no Troca de Passes, que está começando agora e tem as presenças ilustres de Carlos Eduardo Mansur e de Conrado Santana. Vale lembrar que é a segunda edição do Troca hoje, uma quarta-feira super especial para vocês. Já tivemos a primeira edição, logo depois do jogo entre o Internacional e o Flamengo, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até aqui, o empate por 1x1. E agora vamos falar muito sobre Penharol 3, Botafogo 1. E já vamos começar a projetar o que pode ser a decisão da Libertadores entre Galo e Botafogo. Tá legal? Convido vocês aí de casa a participarem com a gente aqui do programa por meio da hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, já está aqui embaixo da sua tela, olha só. Hashtag Troca de Passes. Vá lá e mande a sua mensagem. Você, torcedor do Botafogo, diga se sofreu muito, se foi um sofrimento controlado, o que achou da atuação do Botafogo hoje lá, né? Muito fora do padrão do Botafogo ao longo de toda a temporada, né? Mas queremos ouvi-lo, certo? Como também quero ouvir Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, Mansur? Que futebol ruim hoje, né? Um jogo muito atípico também, né? Não é qualquer hora que você faz 5x0 no jogo de ida. Isso condiciona demais o comportamento das duas equipes no jogo da volta. Ainda assim, Mansur, julgo eu que o Botafogo sofreu muito além do que precisava contra o time do Piaró, que já havia mostrado claras limitações ao longo da Libertadores. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Conrado. Todo mundo que assiste o Troca. Assim, acho que a mesma coisa... A primeira frase que a gente falou ontem aqui, acho que vale pra hoje. Não é normal, não pode ser analisado como um jogo comum. Um jogo que começa com 5x0 pra um lado, né? Isso condiciona todos os comportamentos. Hoje mais ainda, porque boa parte da forma como o Botafogo preparou o jogo tinha também a ver com uma administração da final. Você não perder, eventualmente, os jogadores até em dado momento do jogo. Quando o Piaró, apesar de pressionar, apesar de ter volume, começava a construir... Já demonstrava que dificilmente ia mudar a situação da classificação. Então, eu comecei a me perguntar se talvez não fosse o caso, inclusive, de tirar o John do campo, né? Porque... No intervalo, eu estava comentando, tinha tirado. Tem muito árbitro só de olhar a confusão que aconteceu no intervalo, mesmo que ele não tenha feito nada. Só do goleiro e lá. Faria um amarelo pra ele. Tem árbitro que já chega dando um pra cada um, né? É isso aí. E você se submete a um risco, por vezes, desnecessário. Enfim, o fato é que isso precisa ser levado em conta. Agora, já que a gente teve dois jogos disputados em situações similares, eu acho justo também a gente dizer, e aí, mesmo levando em conta que o Botafogo poupou os jogadores que estavam pendurados, né? Quatro jogadores de linha, não poupou o John, que o Atlético ontem administrou, aparentemente, com mais segurança e contra um adversário um pouco mais qualificado, a sua vantagem do que o Botafogo hoje. Botafogo teve poucos momentos no jogo em que conseguiu segurar um pouquinho a bola, fazer o jogo acontecer longe da área, mas claramente, por pior que fosse a exibição do Botafogo, não seria o bastante pra mudar a questão da classificação. Não confundir o jogo de hoje com a campanha. O Botafogo jogou, pra mim, o melhor futebol do continente na média das atuações até agora na temporada. Se a gente pensar no que foram Botafogo e Atlético até aqui, eu acho que, na média, o Botafogo apresentou um melhor futebol. Faz o Botafogo um favorito na final? Aí eu acho que a discussão é um pouco diferente. A gente tem outros fatores que a gente pode colocar na mesa, eu acho que é muito aberto esse jogo, acho que é um jogo muito igual, entre outras coisas, porque o Botafogo, como qualquer time tem isso, mas o Botafogo tem de maneira acentuada, a diferença de, não só de rendimento, mas de tipo de jogo que o Botafogo propõe no seu estádio e fora dele é bastante acentuada. E isso também pode condicionar um pouco o que vai ser a final. Pra mim, é uma final muito aberta. É por aí. Conrado Santana, boa noite, Conrado. Como é que você viu esse 3x1 pro Penharol? O Penharol que tentou, fez as suas, mas vale ressaltar, foi um jogo na bola. A gente imaginava, antes do jogo aqui, que poderia ter algum clima bélico ali dentro do campo, um jogo muito violento, muito ríspido. Achei até que no começo do jogo sombrava um braço pra cá, uma perna pra cá, um pé, mas depois o jogo foi se acalmando, pelo menos nesse aspecto. Foi um jogo duro, sim, brigado, sim, mas muito mais leal do que eu imaginava, Conrado. E você, boa noite. Tudo bom, Diniz? Boa noite pra você, Mansu, todo mundo com a gente. Concordo, concordo com você. E eu acho que o que o Mansu falou, eu vou muito nessa linha, o Botafogo já tava jogando dois jogos. Ele tava jogando a volta e já tava jogando a final. Já tava jogando a final. Primeiro na escalação, que ele tira quatro titulares importantíssimos. Eu teria tirado o John, não no intervalo, eu não teria ido com o John. Eu também não teria. O John segurou a bola uma vez ali. Falei que eu tirava no intervalo uma vez que ele já havia conversado o jogo. Eu nem teria ido com o John. Ali, a expulsão do Aguerre, do goleiro, pra mim, claramente é uma tentativa de tirar o John do jogo, só que ele exagera, né? Eu acho que ele queria dar um pisãozinho pra ver se o John virava um braço, ia pra discussão, e aí era isso. Amarelinho pra cada lado, o Aguerre já ia sair feliz. Só que eu acho que ele pisou demais, o John foi bem também, né? Não quis evitar, só caiu ali, sentiu a dor, e aí o Aguerre foi expulso. Então, o Botafogo, ele já tava jogando a final. E não é só na escalação, gente. O cara que tá em campo, ele já tá pensando, eu não posso dar uma entrada tão forte. O Botafogo, você falou do estilo... Por menos o Matheus Ponte, né? É, isso. O Matheus Ponte deu uma exagerada. Você falou do estilo de jogo do Botafogo, não tem como fazer esse estilo de jogo nesse jogo de volta, se você já tá pensando na final. Porque você não vai 100%. Na dividida, eu vou 80, porque vai que o cara chega antes, eu dou uma pernada, tô fora da final. A gente tá ganhando 5x0. Então, tudo isso entrou em campo. O Botafogo tava com 5x0 e acabou ganhando ainda, pô, como é que ficou? Ficou 6x3? 6x3. 3 gols de vantagem, a mesma vantagem do Atlético Mineiro. Passou tranquilo pelo Penharol, porque você tem que contar os dois jogos. Hoje sofreu porque tinha que sofrer, como eu disse. Tava jogando dois jogos. A final já tinha começado pro Botafogo. É, e havia necessidade de ter um alto grau de controle emocional dos jogadores do Botafogo ao longo de todo o jogo. E acho que com exceção do Ponte, né? Que em 12 minutos acabou tomando dois cartões amarelos e acabou expulso do jogo. Acho que na medida do possível, o Botafogo foi cabeça fresca ali, né? Ele ficou 12 minutos em campo, né? O espaço entre os cartões foi muito menor. Muito menor, de coisa de 3 minutos. É, coisa de 3 minutos. E foram duas entradas claramente. Outro jogador que eu fiquei pensando se o Arthur Jorge não ia alterar planos foi o Bastos. Ux, demorou um pouco. Porque quando ele tomou o primeiro cartão, ele vira o sexto pendurado do Botafogo em relação à final, né? Ele correu muitos riscos, inclusive teve um carrinho. Quase fez a falta. Ele dá o carrinho e recolhe a perna. Se o juiz interpreta como falta, é na cartão. É isso. O juiz poderia ter errado. Ele poderia ter errado. E aí amarelo não tem como voltar atrás. Mesmo ele não tendo encostado, o juiz poderia ter entendido aquele lance como falta e aplicado o cartão amarelo, porque ali não teria VAR. Ele sendo expulso naquele momento ali não teria VAR, porque são dois cartões amarelos e o protocolo do VAR não permite que haja revisão nesses casos. E por falar em protocolo do VAR, o jogo teve um momento para mim que é um grande contrassenso do que é o protocolo. O pênalti. É, porque o Botafogo acabou sendo brutalmente prejudicado no lance. Brutalmente. Brutalmente. Era gol do Vitinho. O apito nervoso, né? Se você não acompanhou, o que aconteceu? Houve um lance em que o árbitro macou o pênalti, uma disputa do Tiquinho com o jogador do Penharol. A bola toca no braço do jogador do Penharol. Só que na sequência a bola sobra para o Vitinho, frente a frente com o goleiro. O Vitinho limpa o goleiro e faz o gol. Só que antes do Vitinho fazer o gol, o árbitro já havia apitado uma penalidade. Só que no momento em que ele apita, o lance de gol é muito claro. Muito claro. Até foi um bom senso, ele podia segurar. Isso, isso. E caso o Vitinho perdesse o gol, anotasse o pênalti. Só que aí o VAR chamou. Eu acho até que de maneira correta. Também. Não entendi como o pênalti. Não, eu também não entendi como o pênalti. O braço estava em uma posição natural. A diferença era curta do Tiquinho, jogador do Penharol. O árbitro acabou anulando o pênalti e prejudicando o Botafogo, porque o gol sairia. Isso. Logo na sequência, como saiu. Então o Botafogo ficou sem o pênalti e sem o gol. Um erro gravíssimo, né? Que poderia ter comprometido a classificação do Botafogo, caso a disputa estivesse mais parelha, né? Mas a atuação do árbitro foi muito ruim e muito permissiva hoje também, né? Acho que ele permitiu demais o contato. Eu tenho a impressão, eu sei que a galera gosta de, ah, o jogo tem que correr e tudo mais. Você não pode obter a regra do jogo, né? Esse é o meu ponto. Eu acho que aqui na América do Sul, a regra do jogo é ignorada. Porque eles acabam não marcando faltas que acontecem no jogo. Ah, não, não é qualquer falta. É falta e falta. Tem que parar o jogo. E as faltas acontecem aqui e muitas vezes elas são absolutamente ignoradas só por essa vontade e desejo de fazer com que o jogo corra, né? O que não está na regra. Por isso que eu não gosto dessa expressão. Não marca qualquer faltinha. Não, não. Eu gosto que o cara invente falta. Exatamente. Falta é para ele marcar todas. Faltinha, falta ou faltona. Se for faltona, ele dá amarelo ou vermelho. Tem cartão para isso. Vamos mostrar os números do jogo aqui para a gente começar a conversar sobre o que eles dizem para a gente, né? Se é que dizem alguma coisa. A gente conversou ontem sobre o jogo do Atlético, né? Os números não diziam tanta coisa assim, né? Embora tenha havido 35 finalizações ontem do River Plate, a gente contou que o River teve dois lances de real perigo mesmo contra o Atlético. Diziam que o River não foi efetivo, né? Exato. E das 35 finalizações, né? 30? 35, o meu senhor, né? 35. 35. 15 foram chutes bloqueados, né? Aí hoje, ó, são 21 finalizações do Penharol contra 8 do Botafogo. A posse de bola ali em cima, né? 56 do Penharol, 44% do Botafogo. No alvo, 5x3 a favor do Penharol. Veja que errou muito o Penharol também. Escanteios 9x1. Ontem tivemos 20, não foi isso, meu senhor? 20 escanteios a favor do River Plate. Número impressionante. Faltas cometidas 12x12. Foram três impedimentos do Penharol, nenhum do Botafogo. Virando a página. A gente vai ver o seguinte, ó. Passes trocados, 423 do Penharol, 277 do Botafogo. E veja a precisão dos passes, como os dois times erraram muito. Não, é assim, do lado do Penharol natural, né? Era muito passe longo, lançamento desde a intermediária pra área. Muitos estão cortados, muitos não chegam ao destino, contam como um passe incompleto. E aí, naturalmente, você vai pra esse número tão baixo. Pois é, e o Botafogo teve impressionante 70%. Do lado do Botafogo, acho que dando muito chutão, né? Muito chutão. Não é que o Botafogo tava errando, errou também saída de bola, mas o Botafogo não tava tentando sair várias vezes, né? Pegava a bola e bico pro mato. E isso aí vai diminuindo a pressão dos passes. Claro. Desarmes, 9 do Penharol, 11 do Botafogo. Cartões amarelos, 4 do Botafogo, 1 do Penharol. E tivemos uma expulsão de cada lado. O goleiro Aguerre, do Penharol, e o Matheus Ponte, do Botafogo. O Marco de Carlo, do lado do Penharol, é a zona Léo Fernandes, né? Isso, é ali do lado direito. Quase se deslocava pro lado direito. E o Botafogo defendendo a área, né? Então, mais ou menos o jogo tá desenhado ali. Curiosamente, o Penharol faz o primeiro gol. O que o Penharol passou a fazer em dado momento, no primeiro tempo, foi juntar tanto o Sequeira quanto o Silveira no centro do ataque, tentando o jogo direto, pra tentar ganhar a segunda bola. E tentava acionar o Léo Fernandes pra fazer esses lançamentos com um pouco mais de precisão pra área. Numa dessas bolas que caem na entrada da área, o Botafogo foi entrando, a linha defensiva indo muito pra perto do gol, deixando algum espaço na entrada da área. Perdia muito as segundas bolas, isso impediu o Botafogo também de aliviar um pouco o perigo. Numa delas, o Baez acerta um grande chute do primeiro gol, né? O golaço. Ele fez dois golaços. Foi. É, dois golaços. O primeiro, pancada, impressionante, né? E os dois originados de lançamento, disputa na área e depois, na sequência da jogada, o gol. O primeiro, até, eu achei que foi algo que o Penharol também fez bem, que foi virada de jogo. Acho que o primeiro não foi nem tanto essa bola direta pra área. É verdade, foi virada pro Léo Fernandes, né? Porque aí vinha pro lado direito o Léo Fernandes, o Botafogo vinha com muita gente ali pra limitar isso e tava preocupado com esse lançamento direto pra área. E aí que você falou, afundava a área. E aí deu pra ver que o Baez recuou um pouquinho a essa virada de jogo, algumas vezes aconteceram. O Botafogo não marcou isso muito bem, mas eu acho que essa preocupação exagerada de marcar a própria área, enfim, de novo, o jogo que tava 5x0, né? Então, o Botafogo fez uma estratégia completamente diferente do que seria se tivesse, sei lá, vencer por dois. O jogo fica muito atípico, né? Muito atípico. Até pelas minhas. Até pelas minhas.